Houve um tempo onde o mindgame reinava nos jogos de luta. Jogar com doença, cara. Na hora de jogar certinho, é coisa de doente. Aqui, fazer assim... Um tempo onde apenas as melhores estratégias ganhavam. Pra me ganhar de fang, eu tenho que fazer como se eu fosse um cu virgem. Um cu virgem, hétero, apertadinho. Ninguém vai entrar. Cê tá entendendo? Uma época onde os proplayers não erravam as suas jogadas. Olha agora, hein? Onde as rankeds, as pessoas jogavam com seriedade. Mas agora a ranked se corrompeu. E só tem quem no Wi-Fi e xalaca fazendo jogadas de Duny e Akuma fazendo nerfutsis. Ajude-nos a combater a opressão do lag e a proteger os wallteers. Junte-se a nós nas nossas lives diárias a partir das 14 horas da tarde. E eu vou até onde a minha sanidade aguentar. Ou até eu tomar o primeiro combo do Bird com o SEA, né? Porque aí dá vontade até de fechar o jogo, né, cara? Sendo sincero, né, mano? E se quiser se unir na nossa guerra, torne-se um subscriber do canal por 4,99 dólares. Ganhe altos emoticons da hora. Ganhe altos sound points. Participa dos nossos sorteios. E o melhor, a cada subscriber, um jogador de Abigail para desmamar. Uma mágica traz soco forte na nossa ranked. Por uma ranked mais limpa e com menos carinhos falando jogada do Mr. Coff. É nóis.